Agora, trazendo o papo pra jornalismo, porque isso tudo que a gente tá vendo a gente tira de notícias, de manchetes e de repente aborto, redução fetal, direitos reprodutivos e aí são essas renomenclaturas que vão deixando as coisas. Por exemplo, esse movimento que você tá falando é um movimento de regressão, então tudo vai tendo um nome muito sutil, que são todas coisas que são desenvolvidas por jornalistas, por pessoas que são responsáveis por levar a informação, as notícias, etc, pra fora. Agora, deixa eu me perguntar uma coisa pra vocês. Me perdoem a ignorância, assim. Pelo que eu saiba, jornalismo retrata o que já existe. Ou então, opina a respeito de algo. Então, existe o jornalismo opinativo, né? Então, sei lá, o Diogo Maynard tava lá, as pessoas que escrevem colunas e opinam a respeito daquilo, existe o jornalismo que serve pra retratar a realidade. Mas o que eu percebo, e se eu estiver falando alguma coisa muito absurda, me corrijam, é que muito do jornalismo hoje é pra pautar uma nova realidade e uma nova leitura, uma nova narrativa. Por exemplo, recentemente, saiu uma mulher, em 2018, 2019, falando que o Ken Reeves, aos 54 anos, era um sex symbol, assim, um desejado. Você viu isso, né? Que era um homem desejado. Seria o mesmo com uma mulher? Fica o questionamento. Era assim o título da matéria, era toda uma reflexão sobre o machismo tóxico, estrutural, etc. E agora, recentemente, aos 53, ou seja, praticamente a mesma idade, a Jennifer Lopes apareceu linda, assim, um negócio de deusa, musa maravilhosa. E a mesma jornalista escreveu assim, Jennifer Lopes posta corpo irreal aos 53 anos e presta desserviço a mulheres reais. Então, quer dizer, a minha pergunta é, isso é uma constatação da realidade ou isso é um instrumento para pautar a leitura pra encaminhar a sociedade pra um rumo? Entendeu o que eu quero dizer? Ah, na minha opinião é pura engenharia social. Pô, eu fiz exatamente uma análise no Facebook sobre essa questão, botei os dois prints, as duas manchetes. Ela tava falando da campanha publicitária, dizendo, ah, tá cheio de Photoshop, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, ela mesma admitiu que ela é uma espécie sex symbol. Então, ela mesma se contradisse, da outra vez que ela falou que só aconteceria se fosse homem. E ela mesma admitiu, sem saber disso, contradizendo o discurso dela anterior. Então, essa questão de jornalismo é que, para o revolucionário, o jornalismo serve como um mecanismo de transformação social. Então, você é um agente de transformação que não está comprometido, necessariamente, com a descrição dos fatos, com as evidências e tudo mais. Mas você tem um propósito ali. E um propósito de promover sua agenda revolucionária, de subversão. E isso parte da linguagem. A linguagem é muito importante porque ela acaba se concretizando em ações políticas e jurídicas no judiciário. O que aconteceu antes do inquérito das fake news. A mídia inteira batendo fake news, querendo monopolizar o conceito de verdade, promovendo os checadores de fato. Os checadores de fato erravam, cometiam fake news. Várias vezes. Quem fiscalizava os fiscalizadores, não tinha ninguém. Então, eles queriam controlar a verdade, o conceito de verdade, montar um tribunal da verdade. Existe uma lei querendo promover essa questão de punição para fake news. Quem é que define o que é verdadeiro ou não. Então, de tanto se falar em fake news, fake news, problemas das fake news, milícia digital. E era sempre quem era de direita. Quem era de esquerda era um silêncio catacumbal, absurdo. Não se falava nisso. E acabou que de tanto falar no campo da linguagem, tanto fazer jornalismo, engenharia social, promovendo isso no imaginário coletivo. Isso se concretizou em uma ação jurídica, de fato concreta, com ação policial no Supremo Tribunal Federal. Faltando isso e perseguindo somente pessoas de direita. É o que a gente fala, começa na linguagem, na cultura, você vai colocando esses conceitos para circular na sociedade e daqui a pouco tem consequências políticas reais e muito graves. E assim, no meu caso eu vejo o seguinte, essa questão do jornalismo. Eu sou de uma família de jornalistas. Meu pai é jornalista, minha mãe, minha irmã. Eu fiz algo pior que a sociologia, mas eu tenho bastante... Eu já trabalhei como jornalista com muitos anos, continuo fazendo trabalho de jornalista e tal. E eu vejo o seguinte, as faculdades de jornalismo também são extremamente afetadas pela doutrinação de esquerda, claro. É muito difícil quando você fala, por exemplo, em universidades de Nelson Rodrigues, que é um dos maiores jornalistas da história do Brasil, dramaturgo e tal. O cara, ele sempre vai... Ele é reacionário. É, ou ele fala assim, apesar de ser reacionário... O cara escrevia bem. Escrevia bem, aquelas crônicas, né, futebolísticas. Ela escrevia, apesar de ser reacionário, então tem sempre um porém. É igual quando o pessoal fala da BP aqui no Twitter, né, que tem a galerinha do Twitter, eu morro de rir. Que o pessoal, eles ficam comentando assim, ah, eles são enviesados, olha lá. Ah, os caras são olavistas, os caras são não sei o quê, negacionistas, revisionistas. Mas o conteúdo é bom, né? Mas, pô, mas os efeitos são bons. Os filmes são bonitos, né? Os filmes são, pô, a arte é muito bonita. O cara não tem como negar aquele negócio. Não, 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 tem negócios de qualidade. É muito bom, é o Rio Magalhães. É, a verdade se impõe, né? Não tem jeito. Ou então eles são simplesmente enterrados, né? Mário Ferreira. É. Onde você vai ouvir falar de Mário Ferreira na faculdade? Eu trouxe até o livrinho aqui do Mário Ferreira pra mostrar. Isso aqui deveria ser lido na faculdade de filosofia. O Mário Ferreira, ele sistematizou toda uma teoria filosófica sobre... Mostra pra câmera aí. Pode cá, minha câmera aqui. Aqui, ó, Mário Ferreira dos Santos. É, lê na ponta, ó. Ah, é. Isso aqui é o Olavo falando do Mário Ferreira dos Santos. É muito, muito bom. Mário Ferreira dos Santos, guia para o estudo de sua obra. É. Levanta um pouquinho assim, só pra... Aqui. Isso. Eu recomendo muito, sempre as pessoas perguntam pra mim, referências de leitura e tal. Mário Ferreira é alguém que me ajuda bastante. E quando eu tava na universidade e eu tava ainda na minha militância de esquerda, o que eu percebia, o que eu vejo lá e eu vejo agora é a esquerda tá pouco se lixando pra realidade. Pra realidade objetiva, pros fatos, pra essa coisa que nós chamamos de verdade. A esquerda não se importa com a verdade. A esquerda se importa em conquistar o poder. Isso na universidade, você consegue rastrear o início disso, assim. Historicamente, começa com essa galera pós-moderna. Começa com o Foucault, por exemplo. Quando o Foucault vai fazer uma arqueologia da história do Ocidente, pra dizer que o Ocidente é uma máquina de opressão, uma grande prisão no céu aberto, as instituições são todas prisões e tal. Olha só, o Foucault dizia isso e ele seria preso hoje pelo STF, por dizer isso, por dizer que as instituições eram todas mecanismos de opressão. Olha só, gente. A obra do Foucault passou pelos crimes... Foucault antidemocrático. Totalmente. Um atentado. E ele guiou o Ocidente nesse caminho, a esquerda ocidental nesse caminho. E quais são as instituições que precisam ser derrubadas? Contem pra nós. Os tribunais, o judiciário, a polícia, né? Então o Foucault, só pra colocar o contexto, o Foucault vem dizer que a verdade não existe, basicamente, que tudo é uma narrativa. Ele vai fazer uma arqueologia das narrativas, ele vai mostrar que a sexualidade é uma construção social, etc. E do Foucault vai beber na fonte a Judith Butler e todo o pessoal da teoria queer e tudo mais. O jornalismo hoje, ele é um espaço de criação de narrativas por causa de pensadores da nova esquerda, como o Foucault. O Roger Scruton, no livro dele, Pensadores da Nova Esquerda, ele fala um pouquinho sobre a confusão que esse pessoal gerou. A guerra da esquerda é a guerra contra a realidade. Contra a realidade. Quando ela se coloca contra a realidade, e você vem dizer, olha, peraí, existe uma realidade objetiva, existem fatos. você acaba sendo expurgado, estirpado e tratado como um fanático. Isso aconteceu, por exemplo, a gente aqui é peixe pequeno, mas olha só, tem pessoas que falaram isso de uma maneira assim, virou um clássico, viraram clássicos, como o George Orwell. O Orwell, ele se debateu com as contradições morais da esquerda, né? Ele era de esquerda. Ele era de esquerda, e tem uma biografia dele, escrita pelo Christopher Hitchens, que ele pontua isso. O Orwell, ele passou a ser, ele era odiado pela esquerda, porque assim, embora ele defendia o socialismo, inclusive tem uma coisa engraçada, que ele fez uma revisão, eu acho que da obra do Mises, ele fez uma revisão crítica da obra, ou do Hayek, acho que foi do Hayek. Mais provável o Hayek era mais mainstream. E ele fez, olha, embora o professor Hayek tenha acertado na tensão entre igualdade e liberdade e tal, mas eu continuo sendo de esquerda, tipo assim. Não, e é um baita livro, cara, e ele mostra ali, tipo, as mazelas do comunismo, ele mostra como, tipo, você chegar num estado tirânico ali, suprime todas as liberdades individuais. Exatamente. E o cara não precisa ser de direita pra sacar isso ali. Ele tava tentando, o que eu vejo no Orwell, sinceramente, assim, as pessoas de direita não gostam quando eu falo isso. O Orwell era um cara de esquerda tentando salvar a esquerda, intelectualmente e moralmente falando. Só que a esquerda não queria a fórmula do Orwell, que a fórmula do Orwell exige respeito à verdade e aos fatos. Isso acaba com a esquerda. O Orwell, nesse ponto, ele era idealista e um pouco ingênuo, entendeu? Então, quando os estalinistas na Inglaterra começaram a expurgar ele, foi porque eles viram isso. Ele falou, ó, Orwell, se você for por esse caminho de ver o que o camarada Stalin tá fazendo de errado, cara, a gente vai se ferrar, entendeu? Então, a esquerda, ela é intolerante à realidade. Assim como tem pessoas intolerantes à lactose, a esquerda é intolerante. É, na realidade. Que loucura, né? Eu fiz uma digressão muito grande. Não, não. Eu queria... Eu fiz uma digressão muito grande.